O marinheiro foi até Ijuí, no Rio Grande do Sul, enfrentar o São Luís pela sétima rodada do Grupo 8 e empatou em 1x1. Os gols saíram no segundo tempo. O Marcílio Dias abriu o placar aos 10 minutos com o Erington, mas aos 34, o São Luís empatou a partida com o Matheus Lagoa. O marinheiro está na quarta posição com 10 pontos. O Joinville enfrentou o São Caetano em São Caetano do Sul e perdeu de virada. O Jack abriu o placar com o golaço de Diego aos 33 minutos do segundo tempo. Mas três minutos depois, Emerson Lima mandou para a rede para garantir o empate. E aos 44, Matheus Santos garantiu a primeira vitória do São Caetano na Série D. Final de jogo, São Caetano 2, Joinville 1. O Jack caiu uma posição na tabela e agora ocupa o quinto lugar com 9 pontos.